Traz o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, Verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, Para que eu saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?